Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo rapidinho aqui de uma festa que eu acabei de terminar de jardim, ó. Vou chegar mais perto pra mostrar os detalhes. Vai ser um vídeo de um minutinho mesmo. Vou colocar aqui pra vocês verem os detalhes dos docinhos. Olha pra vocês verem. Os arranjinhos. Olha que gracinha essa casinha. Muito fofo, né? Olha os docinhos. Eu achei as cores... Mesmo que o painel seja um pouco mais escuro, a gente trabalhou bastante nas cores mais claras pra mesa. Que trouxe mais... Como que eu vou explicar pra vocês? Que eu tô tão cansada que... Não tô conseguindo nem falar. Leveza, né? Acho que seria mais ou menos essa palavra. Eu tô filmando, gente, porque eu terminei em cima do laço. A festa começa às sete horas, são cinco e quarenta. Eu gosto de terminar bem antes. Ai, gente, tem que pegar o negócio de balãozinho ali, ó. Vou afastar de novo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ah, deixa eu mostrar ali um pedacinho da entrada pra vocês verem. As mesas ficaram bem simples, ó. Sem balão de gás hélio mesmo. A entrada também ficou bem simplesinha. Deixa eu afastar... Ai! Deixa eu afastar pra vocês verem. Um arco de balão. Um painelzinho sublimado só pra... Ficou assim. O que vocês acharam? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um mega beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.